Entrando no banquinho Nossa caralho! Que é fora da cozinha, hein? Depois de muita pressão Chegamos finalmente No treinzinho Dá uma luz amanhã Olá! Olá! Só falta ir em pé agora, hein? Dá Não tô filmando nada, agora sim Fazer em pé Não vai ter nenhum pagode hoje Não vai ter nenhum pagode hoje Um pagode da rua